Nesse vídeo você vai saber tudo e mais um pouquinho sobre isso daqui. Esse é o console R35S, você consegue encontrar no AliExpress, em outras lojas também, os links vão estar na descrição. Como você sabe muito bem, ele é um console portátil, porque tudo que a gente precisa pra jogar e tal, ele tá aqui. Na palma da sua mão, você pode jogar até mesmo PSP. O quão poderoso é esse carinha, sinceramente, ele é muito surpreendente, ele consegue entregar bastante coisa e acaba sendo um ótimo custo-benefício. Pra quem está no Brasil, já está com remessa conforme e tal, pra quem mora em Portugal, por exemplo, a sua legislação é outra, então fica mais tranquilo, mais de boa. Eu também tô deixando outros consoles similares a esse, porque o R35S aparentemente tá um pouco mais difícil de ser encontrado. Eu tô deixando links na descrição onde você encontra, mas também tô deixando consoles similares a ele. Ele só vai mudar um pouco aqui a estética, mas a jogatina, a interface e tal, vai acabar sendo a mesma coisa. Mas sem muita enrolação, vem aqui pra um unboxing, review, a bexiga toda a respeito desse carinha aqui. Chega aí. Como eu comentei, não sei se isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa ruim, mas temos aqui o selo do remessa conforme. O pessoal que importa de Portugal vai ter outra experiência. Até mesmo na questão do preço, que agora nós não temos o preço em dólar, como sempre foi, agora é o preço em real. Uma das promessas disso daqui era que o negócio ia chegar no Brasil, ia chegar na alfândega, seria muito mais rápido. Só que não é isso que acontece. Ficou mais, acho que sei lá, uns 10 dias parado na alfândega e, pelo amor de Deus, demorou demais pra chegar. Pense numa coisa ruim. Enfim, isso aí é assunto pra outro vídeo. Aquela velha caixa de Aliexpress. Olha que caixa legal. Poxa vida. Eu achei muito interessante isso aqui. Eu só não achei interessante, é que não tem nenhum tipo de lacre. Ele já tá meio que saindo, olha. Sozinho aqui. Essa é a aparência dele. Ele tem três, ou é quatro cores. Se eu não me engano, são quatro cores. Tem essa cor mais transparente. Tem o laranja, tem o azul e tem o branco. Essa minha versão, eu nem lembro qual foi a cor. Tá, que tava aqui atrás. Vê que idiota. Era só virar aqui. Tem aqui as especificações do console. Esse é um console portátil muito interessante. Como vocês vão ver em breve com teste em games ainda nesse vídeo. E as especificações estão aqui. Já pra quem for mais curioso, só pausar o vídeo e dar uma olhada. Mas ainda nesse vídeo eu vou passar por cada coisa. Vamos abrir pra chegar ao que interessa. E como eu falei, é só ir puxando. Ele já tá meio que abrindo. Peraí, peraí, que eu não vou deixar assim não. Licença, Harry Potter. De cara, já lidamos com o console. A versão foi a versão azul, que mais parece outra cor. Sei lá, uma coisa bonitinha. E tem essa proteção que é uma borrachinha. Eu comprei essa cor azul, porque no momento que eu comprei ele era o mais barato. Tinha a versão branca. Sinceramente, eu achei a versão branca mais bonita. Mas esse aqui também é interessante. Mas enfim, isso aí é questão de gosto, vai de promoção, enfim. Ele tem uma peliculazinha aqui pra gente. Dentro da caixa, será que tem alguma... Ah, tem aqui o cabo tipo C. Esse cabo é pra carregamento. Tem aqui películas. Tem aquele sistemazinho de películas. Peraí, só colar em cima é bem simples. Isso é interessante, porque é bom, né? Pra gente não arranhar a telinha do consolezinho. Tem aqueles passos pra ser... Pra limpar a tela, depois aplicar. Aqui é o manuel. Não, é... Era pra ser uma tentativa de manuel, mas não é o manuel. É mais umas instruções aqui, especificações do console, como a gente usa. O que vai tá aqui, vocês vão ver nesse vídeo. Então, pode ignorar. Não tem mais nada na caixa. Os botões aqui, logo de cara, eu achei interessante também. São botões um pouquinho... Um pouquinho... Um pouco mais duro, assim. E menor do que aparenta. Até porque é um console mais... É um console portátil, então ele precisa ser um pouco mais compacto. Assim também como os analógicos. Esse analógico aqui, que ele simularia o analógico R, né? O da direita, que geralmente é pra nós usarmos pra girar a câmera, a visão do jogador, enfim. Não sei nem pra quem tá aqui, porque ele vai funcionar até o PSP. Nesse momento da história do PSP, não tínhamos essa jogatina aqui com os R's, enfim. Ele botou aqui, vai que é pra uso do futuro, sei lá. Três botões centrais. Esses botões aqui, que são os botões jogáveis. Tem aqui os direcionais. São direcionais interessantes, que eles parecem mais independentes. Tanto que quando você pressiona, o outro não é pressionado junto. É interessante, até principalmente se você for querer jogar um Super Nintendo, um Street Fighter da vida. Tem gente que vai querer jogar assim, né? Ficar com aqueles calos no dedo. Eita, nostalgia horrível. Porque nesse momento era ruim mesmo. Tem um analógico pra isso. O analógico, eu achei ele um pouquinho mais duro. A nível de informação, eu tô passando pra vocês. Eu achei legal também. E até mesmo os botões de L3 e R3, podemos dizer, existem aqui. Olhando para o console, no nosso lado esquerdo, tem o botão de Power, onde você liga ele. Tem o botão de Reset. Vamos ver essa funcionalidade no futuro. Também tem o cartão de memória. Ele tem dois cartões de memória. Essa minha versão, na caixa já mostra, é a versão de 64 GB. Ele tem dois cartões de memória. Um para os jogos, que é esse de 64 GB. Possivelmente, apertando aqui, nós temos... É bem xingondong esse cartão de memória. Desse outro lado aqui, nós temos o sistema operacional, que é o Arc OS. Nós vamos falar bastante dele aqui no canal ainda. E os botões para aumentar e diminuir. Em cima não temos nada. Aqui atrás temos os botões L1 e L1, L2. Bem barulhento, por sinal. Também nessa altura do campeonato, a gente não vai ter jogos que vão usar os dois aqui. Jogos de PSP, por exemplo, que vão usar o R1 e L1. Mas o R2 e L2, até o momento da geração que ele vai suportar, não é necessário. Mas já está aqui, caso a gente queira para fazer alguma manha da vida, algum atalho, enfim. Aqui embaixo temos as entradas tipo C. Uma é para carregamento, que é essa aqui. No meio temos o 3.2 para conectar o fone de ouvido e você poder jogar com o fone no seu ouvido. É um fone de ouvido. E a entrada OTG. Aqui você pode fazer conexões de controle, fazer outras coisas. Eu vou testar também para ver o que esse cabo OTG acaba trazendo para a gente. Como vocês viram aqui na frente, ele tem a sua saída de áudio bem aqui. Bem central, ou seja, você está jogando e o som literalmente está na sua cara. É uma coisa boa, pensando que ficasse aqui atrás ia ser ruim, e aqui embaixo e tal. Se ele ficar na frente, realmente é o melhor local para estar na frente. Vamos testar também a qualidade quando estiver jogando. Tem esses dois furinhos aqui embaixo, mas sinceramente acho que é mais estética do que qualquer outra coisa. A tela, a resolução, ela já está bem aqui, gritando para todo mundo. É de 640x480. Vou falar mais um pouco sobre ela também, porque ela promete uma grande qualidade de cores, já que ela é uma tela IPS. Mas vamos dar um power. Segurei um pouquinho. Ligou. O som já vem bem alto. É só você diminuir aqui. Ele chega até mesmo a multar. Só vem aqui em Start. Vamos vir aqui em Kit. Start Kit. Shootdown System. É assim que desliga ele da forma correta, hein? Ele tem um processador RK3326 Quad-Core. É uma ARM de 64-bit. Ele tem a GPU, a Cortex-A35, de até 1,5 GHz. 1 GB de memória DDR3L. Ele não tem memória interna. A memória fica por parte do microSD. Ele tem dois microSDs que você consegue identificar aqui, que é a do sistema operacional. É de 32 GB. Eu tinha mostrado um pouco mais cedo no vídeo, mas é um cartão de memória de 32 GB do sistema operacional. Porém, eu sinceramente vou substituir esse cartão de memória por outro mais confiável. Porque aqui ele fica o sistema operacional, vai ficar os emuladores, as coisas ficarão salvas neste cartão de memória. E se esse cartão de memória para, meu amigo, a coisa fica feia para você. O outro fica instalado às ROMs. Eu peguei a versão de 64 GB, mas tem a outra versão de 128 GB. Sinceramente, já é muita, mas muita coisa para esse carinha aqui. Sinceramente, é muito jogo que você, literalmente, não vai jogar tanto assim, né? Então, você realmente precisa escolher quais jogos você vai ter. Então, ter um cartão de memória muito grande não vale bastante a pena. A tela é uma tela IPS, a resolução é de 640x480. É uma resolução pequena para os padrões atuais, mas não tem necessidade quando a gente está lidando aqui com esse carinha. Ele vai funcionar bom até o Dreamcast, até ali o PSP. O Nintendo DS também, ele vai funcionar bem, ainda vou te mostrar. Porém, você não precisa se preocupar muito com isso, porque realmente ele entrega bastante coisa. E essa tela é uma tela maravilhosa. Na questão da conectividade dele, apesar de até mesmo mostrar aqui que ele tem o suporte ao Wi-Fi, as duas bandas e também o Bluetooth, eu não consegui colocar para funcionar o Wi-Fi e o Bluetooth. Muito pelo contrário, eu vi vídeos das pessoas colocando o adaptador aqui nessa porta OTG para fazer atualizações de capas e tal. Eu ainda não cheguei no ponto definitivo que realmente eu preciso fazer isso. Eu sei que ele funciona em outros sistemas e tal. Depois eu vou mexer mais um pouco para saber se realmente a gente precisa usar um adaptador. Se você quiser já ter essa noção, se eu conseguir resolver alguma coisa desse tipo, se conseguir voltar para funcionar, algo assim. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado que eu vou estar atualizando se eu consegui ou não. É importante eu dizer isso. Realmente vem essas especificações aqui. Eu pesquisei e realmente não consegui colocar para funcionar. Ele tem uma bateria aqui de 3200 mAh. Ele garante uma bateria, uma jogatina de até 6 horas. Agora também eu creio que depende do emulador. Se a gente estiver jogando um Super Nintendo, por exemplo, que não vai exigir tanto da GPU e da CPU. No caso é o chipset, é o mesmo chip. Enfim, que vai exigir muito dele. Eu creio que realmente vai durar bastante. Mas se você passar a jogar bastante um PSP, um Dreamcast ou um Nintendo DS. Parece que ele realmente chega a esquentar nessa parte aqui. Que é onde possivelmente está localizado o chipset dele por aqui. Eu creio que quando você está jogando bastante esse emulador, ele vai descarregar mais rápido. Mas eu ainda não cheguei ao ponto de descarregar ele. A bateria realmente é muito boa. Eu joguei bastante para testar e tal. Mostrar os sonhos que ele faz. Os botões aqui. Esse aqui eu já comentei que é bem barulhento. Mas eu vou deixar o microfone mais próximo para você ter noção. O boot dele demora um pouco. Vai demorar aproximadamente 30 segundos. Eu não notifiquei. Não notifiquei. Eu não medi quanto tempo dura para ele ligar. Mas ele demora um pouquinho, em torno de 40 segundos e tal. Então quando você realmente quiser jogar, você aperta nele. E ele vai começar a carregar todo o sistema. E demora um pouquinho. E logo de cara, eu estou passando aí todos os emuladores para você ver. E já para dizer a você a respeito da qualidade sonora dele. Eu não gostei. A qualidade de som dele é muito, mas muito ruim. Esse caixinho que tem aqui, ele é muito, sabe? De 0 a 10, eu dou 2 para esse som. É aquele som que se você aumentar demais, ele distorce. Ele tem muito chiado. Mas ele não vai incomodar na hora de jogar. É só você não aumentar demais o volume. Se aumentar muito... Ou seja, se você aumentar, ele realmente consegue ser bem alto. Mas ele vai ser alto sem qualidade nenhuma. Eu aconselho você jogar ele no baixo e tal. Essas coisas assim. Não tem muita dor de cabeça. Eu só estou passando para que você tenha noção disso. E essa minha versão, ela chegou assim. Mas eu já vi outro review, o pessoal falando muito bem desse caixinha. Então, vai que, né? Não sei. Ele roda o Emulation Station. Ele parece muito com o Batocera. Vamos dizer assim. O Batocera Retrobat. Que ambos usam o Emulation Station. Que a gente consegue ter essas opções aqui. Mas o sistema operacional dele é chamado de ArcOS. Essa é a versão 2.0. Até o presente momento desse vídeo. Está na versão 2.0. Existem outros dois sistemas que funcionam nele. Que é o EmberElec e o UnoOfficialOS. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, para esse carinha, temos três sistemas. Depois eu vou testar um por um para saber qual é o melhor e tal. Mas o ArcOS, do jeitinho que ele chega aqui para a gente, é muito bom. Ele tem bastante coisa. E como ele acabou de chegar, logicamente, vamos fazer as configurações básicas nele. A primeira coisa vem aqui em Start. E você vem em Configurações Avançadas. Logo de cara, muda a linguagem para o português brasileiro. Ele tem aqui BR. É só botar o BR e ele já está em português. Selecionou. Aperta B para voltar. E é isso. Ele ainda está traduzido, mas não está 100% traduzido. Se eu apertar em Start aqui, que é o menu. Você pode ver que o Display Settings. Ele está em inglês. Mas isso aqui já é bom. Porque se você selecionar, você escolhe a densidade da tela. É o brilho da tela. Está vendo? Você vai mexendo e tal. A tela vai mexendo no seu brilho. Eu deixo em 50% aqui para mim estar tranquilo. E quando eu jogo à noite, assim, com as luzes apagadas, eu venho aqui e mexo. Nós não temos um atalho como temos aqui com o volume ainda. Talvez a galera realmente possa no futuro mexer nisso, quem sabe. Porque seria uma coisa muito mais fácil, né? A gente segura aqui Fn e tal. Aí seria legal. Vou mandar aí um e-mail para o pessoal do ArcOS. Vai que, né? Vai que introduz aí. Mas voltando aqui para as configurações avançadas, nós podemos mudar o Time Zone. Vamos botar o do Brasil. Eu estou no Brasil. Então, se você segurar aqui o L1, ele começa a subir. Aí sobe muito mais rápido do que a gente realmente subir com a setinha. Aí vamos aqui América. Aqui, pronto. Aqui, beleza. Eu moro em Recife. Então, esse é meu Time Zone. Vocês podem selecionar o de vocês. É só selecionar no ar e está tudo beleza. Já aqui também, você percebeu que eu estou selecionando no A, né? E o B está voltando. É porque ele está vindo com um padrão asiático. Aquele padrão que a Nintendo adota. Eu prefiro o padrão normal que a gente já está acostumado aqui. Então, você pode vir nessa segunda opção, que é para você substituir o A pelo B. Então, ele vai simular voltar. Beleza. Agora, ele está selecionando no B e voltando no A como a gente está acostumado. Tipo, selecionando no X, voltando no bola ou no triângulo, tanto faz. O modo de economia de energia, ele está desativado, mas você pode ativar. Eu não cheguei a mudar ainda. Não testei. Quando você tiver a deixar ele parado por um bom tempo, ele entrar no modo de economia, eu também não sei o que é que ele faria. Dessas opções todinhas aqui, talvez a que seja mais interessante para você, é essa aqui. Mostra a taxa de quadros, que é mostrar os FPS. Quando o emulador, que na sua maioria ele vai ter um suporte a isso, ele vai mostrar os FPS. Eu vou deixar ativo para a gente ver isso aqui legal. Aqui o menu de saída completo, eu deixo ativo também. Você vir aqui em sair e ele... Eita, eu já me acostumei tanto a selecionar no A que eu estou meio louco aqui. Mas se você apertar em sair, de novo. Caramba, que bicho boi. De saída, sempre deixa ele ativo. Por quê? Porque quando a gente apertar em sair, temos essas opções aqui. Vocês estão vendo aí essa parte rosa na frente. São os FPS que estão gerando. Quando eu vim aqui em configurar a interface, eu tenho aqui alguns temas já instalados aqui. É só selecionar ele e voltar. E aí você pode escolher o tema que é melhor te agradar aí. Tem esse aqui que é bem legal. Ele mostra um pouco... É bem mais minimalista, podemos dizer assim. Tem esse aqui também. Lembra muito o padrão aí do Retrobat. E do Batocera. Tem esse aqui que ele é bem, bem minimalista. Até demais. Vou deixar esse aqui o padrão por enquanto. Depois eu mudo um para mim. Mas esse aqui, se a gente continuar aqui em configurar, nós temos bastante configurações. A gente tem muita coisa que dá para mexer no tema. Que vale... Depois eu vou fazer um guia completo do que dá para você fazer com o ArcOS. Mas basicamente você pode selecionar bastante coisa. Já nessa configuração na tela aqui, o que é que eu posso fazer além dos temas? Eu diria para você fazer duas coisas aqui. Deixa eu descer aqui. Você pode mostrar o relógio, se você quiser. Eita. Ainda estou apertando no ar. Você pode apertar o relógio. E também você pode botar aqui. Pode botar aqui. Show battery starts. Que status. Que é basicamente... Quando você voltar aqui, ele vai mostrar agora como está a questão da bateria. Está vendo? Isso aqui é legal. E o tema, se ele tiver suporte a mostrar a hora o relógio, ele realmente mostra também. Apesar que a bateria a gente consegue ver lá, mas apertar em start, a gente vê a porcentagem aqui. Infelizmente é assim que ele fica. Não fica aquela porcentagem que eu acho um pouco mais legal de ver. Mas isso aqui está de boa. Uma coisa que você precisa saber é que ele tem o botão de ligar. Mas se você estiver com ele assim ligado e tal, você sabe que você vai voltar a jogar, por exemplo. Você não precisa desligar ele e depois ligar de novo. Eu estou falando isso aqui. Por exemplo, você vai beber uma água e tal. Para você não deixar a tela ativa assim, se você apertar uma vez, ele vai deixar em stand-by. Ele vai desligar a tela, ele vai pausar o jogo. Se você estiver no jogo, ele funciona também. Ele vai pausar o jogo e vai parar a música. E vai ficar com a telinha, com a luzinha acesa aqui, só esperando. Depois que você voltar, ele continua de onde parou. Isso aqui é muito legal. E também, para você desligar, a forma correta de você desligar o seu console, não é você segurando aqui. Você tem que vir aqui em start, desce aqui em sair. E aqui, você aperta em desligar sistema. Ele vai desligar da melhor forma. Para depois você não desligar de forma forçada e tal. Você corromper o sistema. É assim que desliga, beleza? Vindo do futuro aqui, só para te mostrar isso. Que eu esqueci no momento que eu gravei. Aqui tem o botãozinho de reset. E esse botão é justamente o reset. O sistema está aqui ligado. Se eu pressionar ele, ele vai resetar. Como se ele estivesse resetando no computador. Por exemplo, o computador não tem o botão de reset. Que a gente aperta nele, ele literalmente reseta. Pronto. E esse botãozinho faz exatamente isso. Caso você esteja fazendo alguma coisa. A jogatina travou. O emulador não quer funcionar mais. Sei lá. Qualquer coisa. Você pode só pressionar aqui. Que ele já reinicia o sistema. Mas vamos testar. Vamos jogar, né? Ele tem as ruas da Super Farmcom. Que é a Nintendo lá. Do lado do Tóquio, né? No Japão. E também tem a Nintendo que nós conhecemos. Só em você selecionar. Ele já vai ter aqui os jogos também. Tem jogos que vão estar numerados. Porque eles aproveitam, né? De consoles e tal. Alguns eles vão ter capinhas. Deixa eu ver se eu achar algum que vai ter a capa. Que ele chegou a puxar a capa. Aqui nenhum. Eu creio que... Pronto. Aqui. Aqui tem capinha. Ele vai mostrando a capinha. Tá vendo? Tem como a gente botar a capa. Adicionar e tal. Mas a gente precisaria de Wi-Fi. E como eu comentei. Eu ainda não consegui ativar o Wi-Fi nele. Também nem sei se eu vou conseguir. E como eu comentei. Se eu conseguir. Realmente eu vou dizer aí nos comentários. Eita. Apertei aqui. Iniciei um aqui. Aleatório. Achando o clássico aqui. Vai longe, né? Aqui você pode jogar do jeito que você bem quiser. O jogo também que você quiser. Abre esse aqui. Pra você sair do jogo. Geralmente. Vai ser Start e Select. É só você selecionar duas vezes, dois juntos. A maioria dos emuladores aqui são com RetroArk. Então é tranquilo isso aqui. Vou voltar porque eu tava jogando aqui em PC Engine. Eu vou... Tem Mami. Também tem System. Tem outras opções aqui. Tem o Playstation. Vamos começar logo com o Playstation. Que ele acaba sendo um pouquinho pesado. Cadê o Crash? O Crash é o padrão, né? Vamos começar aqui o Crash. Pra gente testar o Crash. Veja, eu acho muito legal o quão a tecnologia tá evoluindo e tal. Porque imagina que antes a gente precisava de uma TV do Playstation mesmo. Do Playstation 1 no caso. Pra poder jogar Crash. Hoje a gente tá jogando assim, portátil. Cara, que é muito legal isso aqui, né? Então, realmente proporciona bastante coisa. Um dos usos que eu penso é justamente aqui. Quando a gente quiser se livrar um pouco dos smartphones. Aqui pra um console, ter uma experiência mais interessante. Você num voo muito longo, numa viagem muito longa. Você simplesmente pode pegar esse carinha e jogar aí e se divertir pra caramba. Isso aqui é muito legal. Deixa eu ver pra onde é que eu vou. Vamos ver. Eu vou pra cá, vai. A questão da tela. A tela é muito boa. Ela realmente é muito bonita. Você não tá conseguindo ver direito. Porque primeiro eu abaixei um pouco o brilho. Pra câmera poder ver. E também, como tá bastante claro, tá tendo os reflexos aqui. Mas a tela realmente é muito boa. A jogatina aqui com Crash no Playstation 1 está muito top. Eu tô gostando muito aqui. E eu deveria ter ativo a questão dos FPS, né? Eu esqueci. Ai, satanás. Sai daqui, diabo. A jogatina tá tranquila. Eu vou aumentar um pouco pra você ter noção. Poxa, bicho. Que bicho trouxa. Vou abrir o GTA aqui pra vocês verem. O GTA, eu já tinha testado outras vezes. Ele não ficou tão legal. Ele não ficou fluido. Pra mim, não está jogável. Ele abriu e tal. Os FPS não estão mostrando nesse emulador, infelizmente. Mas, ainda assim, ele consegue. Se aquela pessoa quiser se aventurar a jogar, beleza. Mas, eu sinceramente, não acho que esteja jogável. Deixa eu abaixar porque essas músicas tem copyright, né? Então, eu acho que ele dá umas travadas de vez em quando. Principalmente quando tem movimentação no trânsito. Deixa eu ir lá fora. Opa, que bicho burro. Que bicho trouxa. Meu irmão, como é que tu consegue ser tão burro? Ah, como tá travando. Não tá mostrando os FPS, mas eu creio que não esteja tão bom assim a jogatina. Sério mesmo. Eu tô sentindo. Eu tô vendo. Às vezes dá umas paradas. Eu acho que aqui, pra o GTA, mesmo abrindo, não tá uma coisa legal. Não tá uma coisa jogável, né? Apesar que o GTA Vice City eu joguei tanto. Poxa vida. Caramba, que bicho burro do caramba. Eu não quero saber disso mais, não. Dá licença. Em outros games. Tem bastante games. Como eu comentei, ele tem 15 mil jogos. Então, é bastante coisa que dá pra você jogar aqui. PSP Playstation também. Tem alguns de Playstation. Mas, tem como você adicionar mais jogos. Eu vou fazer outro vídeo, mostrando como é que a gente coloca jogos. Mas, ele tem muitos jogos aqui. Tem uns jogos de Neo Geo. Inclusive, deixa eu tirar esses FPS aqui. Infelizmente, ele tá mostrando só aqui. Eu vou desinverter aqui. Eu já tô ficando maluco, apertando. Já tenho me acostumado já. Tem o do Neo Geo. Assim que a gente entra, muitos eles já deixam aqui em favoritos. Eu ainda não aprendi como é que a gente deixa aqui em favoritos e tal. Mas, são muitos jogos. Pelo fato de ser muito jogo, você pode selecionar, vamos supor, a parte na lista do alfabeto que você quer começar. Você aperta Select. E aqui você pode Jump 1, pular para C, D, E, E, F, G. Tipo, vou pra M, pra Metal Slug, por exemplo. E aqui, eu já chego nos Metal Slug. Isso em todos, sabe? Tem Game Gear também. Esse Game Gear tem as capinhas, tudo bonitinho. Aqui, Dreamcast. Dreamcast, ele tem alguns jogos de Dreamcast também. Lógico que Dreamcast acaba sendo um console muito pesado para emular. Ele roda, assim como ele roda também o PSP, o Playstation Portátil. Mas, vocês tem que ter ciência também que ele acaba tendo esse gargalo aí. Aqui tá a ROM em Xingondong, né? Então, apesar que dá pra gente colocar, dá pra colocar uma ROM traduzida aqui. Você mexe. Pra acelerar, é aqui no R2. Tá selecionado. E agora, nós, mete o pé. Ihuuu! Roda. Tá interessante. Dá pra ter uma jogatina legal. Tá até melhor do que o próprio GTA tava. Muito legal, né? Aqui deu o time's up e tal. Vou mostrar uma coisa interessante que eu vi aqui no Super Nintendo. Eles deixaram aqui, ó, as unhas traduzidas pra gente em PT-BR. Muito bom isso aqui. É só pelo fato de entrar aqui no console, no Super Nintendo, você já tem. Não tem as capinhas, mas é aquilo, né? Dá pra gente fazer atualização com o Wi-Fi. Eu vou tentar resolver isso no futuro. E é interessante isso aqui. Ele também já deixa aqui a FarmCon, que é pra atingir o pessoal lá da Ásia. E outros games também aqui. Mas deixa eu mostrar aqui outro console, que é um console muito difícil de ser emulado, por exemplo. Que é o Nintendo DS. O Nintendo DS, ele é difícil mesmo. Ele é... nem todo consolezinho ele consegue. E esse aqui, ele consegue rodar bastante. Cadê o New Super... Aqui o New Super Mario Bros. O DS, como eu não sei se vocês sabem, mas ele tinha duas telas, né? E dá pra gente alterar entre essas duas telas aqui, pelo L2 e o R2 aqui. Se eu apertar no L2, no caso, eu consigo botar as duas telas, uma em cima da outra e consigo enxergar. Aqui eu consigo alternar. Deixar de lado, um de lado do outro. Um em cima e um embaixo. Eu vou deixar assim, porque a gente precisa, né? Quando entra no game aqui, que vai ter aquela introduçãozinha. Você pode selecionar qual vai ser a tela cheia e qual não será. Se eu selecionar assim, por exemplo, tá com aqui a tela... Deixa eu... pronto, tá aqui. Esse aqui tá em cima. Se esse tá em cima, se eu apertar aqui, ele vai ficar a tela cheia. Se eu alterar... alternar, né? Entre um e outro. O outro, a outra tela estaria desligada. Essa estaria com a tela. A tela do jogo, deixa sempre em cima pra poder fazer isso aqui que eu fiz. O Nintendo DS, ele realmente, ele é meio cabuloso pra alguns chips eles poderem emular ele, né? E também essa run aqui não tá traduzida. Dá pra gente colocar aí uma run traduzida da vida e tal. Mas tá jogando de boa. É uma jogatina muito top. Realmente eu gostei. Ele conseguiu lidar muito bem com o Nintendo DS, que acabava sendo um grande e grande gargalo mesmo na questão da emulação. Nem todo chip conseguia fazer isso e eu perdi uma vida ali. Caramba. A questão daqui do Nintendo DS, pra você sair, ele não vai sair apertando Start Select, porque é outro emulador. Você precisa apertar como se fosse o L3. Só pressionar o analógico. Vai ficar bem pequenininho lá embaixo, mas você desce até Kit e aperta A pra selecionar. E aí ele sai do emulador do Nintendo DS. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre esse consolezinho aqui. Eu aconselho você a se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida específica, você pode jogar aí embaixo, beleza? Se eu souber, eu te digo. Se eu não souber, eu vou dizer, olha, eu não sei e tal. Mas eu tô aqui pra ajudar da melhor forma possível, beleza? Tamo junto. Aqui de lado tá aparecendo outros vídeos relevantes. Tchau, valeu. Fui.